É com muita satisfação que a gente tá recebendo aqui no estúdio do Balanço Geral, doutor Marcos Pereira, presidente nacional do PRB, Partido Republicano Brasileiro. Boa tarde, como é que vai? Tudo bem? Boa tarde, Sandro. Tudo bem. Obrigado. E, primeiramente, parabéns aí pela trilha, hein? É curioso, eu quero ver. Então tá certo. Daqui a pouquinho a gente mostra. O senhor vai conferir. Bom, primeiro, a gente, além de agradecer a presença do senhor, qual o motivo da visita do senhor aqui a São José do Rio Preto, a nossa região? Nós temos uma agenda aqui em São José do Rio Preto, entre hoje e amanhã, para, primeiramente, amanhã, às nove da manhã, eu serei agraciado com a comenda do brasão da cidade, um oferecimento, uma proposta da vereadora Carina Caroline e aprovada pela Câmara de Vereadores. O objetivo principal é essa sessão solene amanhã na Câmara de Vereadores. E também, evidentemente, fazer uma agenda política com as lideranças políticas da cidade para discutir a nossa política, que está, não só em nível regional, mas nacional, não está fácil, né? Como é que está o PRB, a atuação do partido aqui na nossa região? O partido está em franco crescimento. O PRB tem aqui, na cidade de São José do Rio Preto, um vereador. Temos prefeitos em cidades da região. Agora, nós precisamos avançar. Você sabe, Sandro, que o PRB foi o partido que mais cresceu em 2014. E nós precisamos continuar crescendo, porque é um partido ficha limpa, é um partido novo, com pessoas novas e com ideias novas. Por isso estamos aqui, para discutir o crescimento dele no próximo ano, sobretudo na eleição de prefeitos e vereadores. E, aliás, sobre as eleições do ano que vem, em Rio Preto e região, como é que o partido está se organizando? Nós temos a intenção de disputar a prefeitura de várias cidades aqui na região. Esse é o objetivo político dos partidos, é disputar o poder, chegar ao poder, governar, fazer políticas públicas para a sociedade. Em Rio Preto, especificamente, nós não temos hoje ainda um nome para disputar a eleição de prefeito, porque nós entendemos, Sandro, que não vale a pena disputar por disputar. Nós só podemos disputar se nós tivermos chances de protagonizar um bom debate, aonde se debaterá os problemas e as soluções dos problemas da população, como será, por exemplo, em São Paulo, aonde nós temos confirmado já a pré-candidatura de Celso Russomano, a prefeita da capital, no Rio de Marcelo Crivella, em Cuiabá, da ex-senadora Sérviz, que se filhou ao partido recentemente. Então, aonde temos chances de discutir e propor ideias e melhorias, nós disputaremos. Em Rio Preto, nós estamos em busca de lideranças, em busca de formação do partido para essa discussão. Mas hoje eu ouvi, por exemplo, que a vereadora Karina é um bom nome, por exemplo, para ser protagonista como vice em uma chapa. Tudo isso nós vamos discutir com o partido e com outros partidos também aqui na cidade. Bom, vamos falar de reforma política. O PRB foi um dos principais protagonistas desta discussão em Brasil. E como é que o senhor está vendo tudo isso? Olha, a reforma política é necessária. Nós trabalhamos fortemente para que o sistema proporcional fosse mantido, porque é o único sistema de eleição que proporciona a eleição das minorias. E agora ela precisa ser apreciada no segundo turno, na Câmara, para depois ir ao Senado. Eu acho que teve alguns avanços, poucos, avanços tímidos, mas tivemos alguns avanços. Por exemplo, foi aprovado em primeiro turno o fim da reeleição. Eu acho que é um avanço. Foi aprovado em primeiro turno o fim de financiamento de campanha direto ao candidato. Acho que é um avanço. Então vamos ver como que vai acontecer. Tem muita matéria para ser discutida ainda. Vai ter muita pauta para vocês, jornalistas. Agora, o partido vem fazendo isso, né? Trabalhando pelo resgate da boa política. Sim, essa é uma das nossas principais bandeiras. Eu tenho viajado o Brasil todo, já viajei neste ano somente mais de 15 estados. E eu tenho convidado cidadãos de bem e do bem, como seus telespectadores aqui do Balanço Geral, para se filiarem, para entrarem na política. Porque você sabe, quando uma pessoa do bem entra, ela ocupa o espaço e a chance dela tirar uma do mal é grande. Só que a sociedade, os profissionais liberais, os professores como eu que sou professor, os advogados como eu que sou advogado, quando falam em política, eles dizem, não, mas nem todo mundo é ladrão, nem todo mundo é corrupto. Nós temos que separar o joio do trigo. Então o resgate da boa política, na nossa ótica, é isso. É o cidadão estar mais próximo dos seus representantes e cobrar deles ética, transparência, zelo pela coisa pública, o interesse público acima de todos os interesses. Esses são alguns dos princípios do nosso Partido Republicano Brasileiro. É preciso acreditar que o país tem jeito, né? Bom, falando sobre o crescimento do PRB, em 2014, passou de 8 para 21 deputados federais, 32 estaduais, né? O partido está em franco crescimento. Verdade. Dia 25 de agosto próximo, no próximo mês agora, nós completaremos 10 anos. E em 2014 foi o partido que mais cresceu numérica e percentualmente. Por quê? Mais de 8 milhões de brasileiros e brasileiras que votaram no PRB acreditaram nessa proposta, nessa jovialidade. Só em São Paulo, no Estado, nós tivemos mais de 1 milhão e meio de pessoas votando no Celso Russomano. Foi o deputado federal mais votado de todo o Brasil. Então, nós tivemos esse crescimento porque estamos levando esse trabalho da boa política, da ética, do zelo pelo interesse público, do interesse público acima dos interesses partidários, dos interesses pessoais. Você sabe, Sandro, o problema hoje da política é que os políticos tradicionais, os políticos da velha política, estão preocupados com as próximas eleições e não fazem políticas públicas para as próximas gerações. Aí está o cerne do problema do Brasil. Renovação, então, é importante. Não tenha dúvida. E a sociedade terá agora, o ano que vem, a oportunidade de renovar nas câmaras de vereadores, nas prefeituras. Não adianta, Sandro, eu digo, não adianta ir para a rua, fazer aquele movimento todo, se manifestar e quando chegar na urna, quando chegar na eleição, vender o voto por uma cadeira de roda, por uma dentadura, por 50 reais. Isso não vai mudar o Brasil. Nós precisamos rediscutir tudo isso e é isso que nós estamos tentando fazer pelo Brasil afora. Aliás, o PRB está em 78 prefeituras, tem mais de 1.200 vereadores e também o Ministério do Esporte. Exatamente. Esse é o nosso número, a nossa estatística e o nosso objetivo agora na nossa terceira eleição municipal no ano que vem é eleger algo em torno de 300 prefeitos e algo em torno de 3.500 vereadores. Mas muito mais do que a quantidade, a nossa preocupação é com a qualidade, qualidade do homem público que tem que ter ética, tem que ter transparência, tem que ser ficha limpa. Isso é muito importante para nós e não abrimos mão. Até porque o poder de decisão está nas mãos deles. O senhor como advogado, como o senhor está vendo essa situação, votação na Câmara dos Deputados, da diminuição da maioridade penal? Olha, Sandro, eu sou advogado da área criminal, eu sou professor de direito penal, obviamente não estou dando aula já há um ano e meio, estou licenciado da universidade, mas eu sou totalmente favorável, o PRB votou de forma uníssona, os 19 deputados federais presentes, porque infelizmente o nosso querido Sérgio Reis está se recuperando de um problema de saúde que ele teve, então está de licença médica, mas dos 19 deputados presentes, os 19 votaram a favor da redução da maioridade penal. Porque isso é um clamor da sociedade, mais de 90% da população quer isso. É lógico que nós também não podemos ser falsos, não podemos ser demagogos, isso não vai resolver o problema da violência, mas é um passo, e de passo em passo a gente chega lá. Bom, então voltando a falar a respeito desta homenagem que o senhor vai receber, parabéns amanhã na Câmara de Vereadores, e qual a mensagem que o senhor deixa aqui para todos os telespectadores, principalmente o ano que vem, um ano importante de eleições municipais e o PRB sempre presente? Primeiro, obrigado Sandro pelo convite, uma alegria estar aqui falando com você e com os telespectadores do Balanço Geral. A minha mensagem é que, acreditem que o Brasil tem solução, acreditem na renovação, na hora de você votar no ano que vem, para prefeito, para vereador, veja quem são os candidatos. Busque aqueles que são fichas limpas, aqueles que são pessoas de bem e do bem, porque se você, na hora da verdadeira manifestação que é na urna, não se posicionar, essa situação de corrupção e desmando vai se perpetuar e vai continuar no nosso país. Tá ok. Obrigado. Marcos Pereira, presidente nacional do PRB. Uma ótima tarde, bom trabalho e boa homenagem, tá bom? Obrigado, querido. Bom trabalho para você. Seja bem-vindo muito à região. Vou ouvir a trilha, tá? Então tá bom, daqui a pouquinho a gente vai colocar. Com certeza o senhor vai gostar, como o pessoal de casa também.